Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente aprendendo a primeira semana neste sábado do tempo comum é o ensinamento que vai nos amadurecendo na fé no seguimento ao Filho de Deus Meu irmão, minha irmã, Evangelho de São Marcos Jesus está andando e como nós sabemos, Jesus deseja convocar pessoas para que façam parte da sua missão porque logo logo ele volta para o Pai e outros darão continuidade Jesus enxerga Levi, filho de Alfeu, na coletoria de impostos e Jesus o convoca Segue-me ou Segui-me e esse homem deixa tudo e vai ao encontro e segue o chamado de Jesus É claro, minha gente, que isso levanta muitas suspeitas Isso vai levantar muitas críticas E Jesus está na casa com os cobradores de impostos tomando a sua refeição Os doutores da lei, como sempre, criticam Jesus porque ele está com os pecadores Meu irmão, minha irmã, é preciso que a gente tenha a consciência de que Jesus aproveita todo e qualquer momento independente de quem seja Se seja pecador ou não Jesus aproveita todos os instantes porque ele percebe que aquela oportunidade da sua mensagem lançada ele pode pescar, inclusive os pecadores inclusive os cobradores de impostos Ora, imagine se não fosse Jesus na vida por exemplo, diz Aqueu O que seria desse homem? A sua conversão de uma maneira tão profunda É por isso que hoje nós ouvimos Esse Jesus, ele veio não para os que estão bons mas os que estão doentes não para aqueles que não precisam mas sobretudo para aqueles que estão passando por momentos difíceis e que precisam ser confrontados seja com a palavra de Jesus seja com a sua atitude ou seja diante do próprio Jesus diante de Jesus ali corpo e carne diante dos olhos de cada um deles Desço sobre vós a bênção de Deus que é todo poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém